E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Riachuelo. E eu tô aproveitando, gente, pra conferir os saldos que tão assim maravilhosos. Peguei bastante pecinhas, só não sei se vai ter toda a enumeração no site, gente. Tomara que sim, mas os preços eu achei que tá bem bacana. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, começar a mostrar os looks, quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal. Vou ter um vídeo novo aqui toda semana. E quero te pedir também aquele like, pois ele ajuda muito. E agora, vambora, né? Olha que lindo, gente. Um vestidinho assim todo no laranja. Você tá me sentindo uma gravidinha, gente? Eu acho que eu estou, porque eu achei que ele ficou bem soltinho assim. Eu acho que pras grávidas vai ficar assim bem o quê? Mas ele é lindo, a cor eu adoro. Sou suspeita porque sou apaixonada por laranja. E ele é todo no algodão. Olha esse detalhe todo trapeado, gente, aqui. Lindo! Tem um leve desconto assim. Tem um decote reto, tem um detalhe, gente, uma aplicação de um bordadinho aqui. Tipo num crochê, olha que lindinho, embasadinho. As alcinhas são reguláveis. E aqui ele tem um recorte. Eu não sei se eu puxei muito aqui, tô achando que eu puxei, gente. Acho que teria que descer um pouquinho pra ele ficar bem aqui abaixo do busto. Pode ver que ele tá dividindo o meu seio, então não é essa que se usa. É que eu exagerei aqui mesmo na hora de apertar. E o fechamento dele é por zíper aqui, invisível. E a modelagem dele é mais ampla mesmo, ó. Ele fica bem soltinho. E ele é forrado. E lá na barra ele tem um detalhe, gente, todo bordado. Um detalhe inese, ó. Todo bordadinho. E o forrinho dele vem até essa altura, até no joelho. E o forrinho é da mesma cor. É da mesma cor do vestido, ó. Então, vestido assim, bem fresquinho. É, por ser algodão, gente, não é aquele algodão que vai amassar, que vai te passar raiva, não. Isso daqui tá bem ok. Pode confiar. Porque eu odeio algodão, gente. Principalmente aqueles com 100% algodão mesmo. Que fica... Chega a ficar até duro. Parece ter engomado. Você passa, sai lindamente. Mas a primeira sentada que você dá, fica toda amassada. Olha o detalhe atrás, gente. O mesmo detalhe que dá a frente. Tá bem charmosinho esse vestidinho. É, gente. É um vestidinho pra grávida. Eu acho. Ou então, pras mulheres assim, mais magrinhas, vai ficar bem ok. E aí, se vocês acharam desse vestido, me conta nos comentários. Eu usaria com uma sandalinha dourada, gente. Ou até mesmo um ternizinho assim, branquinho, mais sequinho. Ficaria bem maravilhoso. E ele eu peguei no M. E ele tá de R$159,90, gente. Ele era de R$249,90. Mas se você comprar no site, você tem 10% de desconto usando o meu cupom. Que eu vou deixar aqui embaixo o código pra você usar depois. Vou deixar também o link de todas as peças. E vou deixar o link da minha lojinha com todas as peças que eu provei no provador de hoje. Ok? E agora, vambora pro próximo look. Que também vai ser um vestido maravilhoso. Tô de estampar, gente. Adoro uma estampa. Vambora. Socorro. Porque esse daqui, gente. Estou encantada. Porque ele tá muito lindo. Olha só. E vestiu muito bem. Achei que o M não ia dar certo. Pra ir no M. E ficou assim perfeitamente. Olha só o caimento dessa peça. Lindo. As alcinhas bem fininhas. Irregulável, ó. Perfeito. Atrás é reto. O decote tem lastex atrás. Que dá aquele conforto que a gente adora. Tem esse decote, gente. Com detalhe. Em nó. Um detalhezinho em nó aqui, ó. E tem um vazadinho aqui. Que eu acho ele, assim, bem discreto. Eu, com certeza, usaria, assim, tranquilamente, ó. Pode ver que não vai dar pra aparecer nem um sutiã. Fica bem ok. Agora essa estampa, gente. Tô tentando entender essa estampa. Olhando, assim, de longe. Parece uma Max... É... Oncinha, né? Um Max Animal Print. Gente... Hoje tô ficando louca. Me falem nos comentários, gente. Eu acho que é. A que predomina a cor aqui... A que predomina mais, gente, é o rosa. É um pink, esse bem forte. Vai usar super agora. E tem esse detalhe em bege. Um marrom, assim. Um pouquinho mais claro, ó. E tá linda essa combinação. Eu adorei. Imagina uma sandália nude aqui. Perfeita. Uma sandália dourada. Vai ficar, assim, ó. Tudo de bom. E se tiver um dia, assim, mais fresquinho. Dá pra você jogar um cropped, gente. Aqueles blazers cropped. No rosa. Que vai ficar, assim, ó. Ok. Ou até mesmo um branco. Uma sandália off-white. Ai, vai ficar lindo demais. Eu peguei ele no M. Achei que esse tamanho tá bem ok, né? Já falei que tem um M. Achei que ia ficar apertado aqui no quadril. Mas até que ficou ok. Ele não é forrado. E ele tem uns recortes, gente. Aqui, ó. Aqui na frente. Atrás ele não tem recorte algum, ó. Olha só como ele vestiu atrás. Bem bonitão, né? É um vestido, assim, que desce mais reto. E gostei muito. Já falei que ele não é forrado, né? E também não é transparente. Porque por ser, assim, estampado, ele não tá transparente. De lateral. Eu acho que eu usaria super também com essa sandália, gente. Acho que combinou. E o tecido é uma viscose. Tá em 100% viscose. Tá bem fresquinha essa viscose. E ele é naquele comprimento, gente. Longo, né? É um longuete. É um longo, né? Porque eu sou baixinha e ficou um longo. Olha só. Vestiu bem pra caramba. Eu adorei. Ele desce meio ré. Parece que dá uma abertura lá embaixo. Ah, gente. Tá lindo. Tá belíssimo. E aí, o que vocês acharam desse vestido? Me conta nos comentários. Esse aqui, gente. Eu achei que fosse do saldo, mas não é. Esse aqui é novidade. Ele tá de R$199,99. Mas se você usar o meu cupom, você tem 10% de desconto. E tá uma novidade maravilhosa pro nosso verão. E aí, o que vocês acharam? Me conta nos comentários. E agora, vambora pro próximo look. E o próximo é todo nodinho. Olha que lindo. Gente, que modelagem incrível essa. Perfeita. Os botõezinhos vêm até aqui em cima. Tem golinha de camisa. Os botões são metalizados. E ele tem um furinho, gente. Assim, ó. No centro. Então, um botãozinho bem charmosinho. E ele vai até essa altura. Aí, fica uma fendinha, ó. Tem uma abertura. Tem um detalhe, gente, aqui. Com um babado. Um babado assim mais largo. Olha só que lindo. Achei que combinou super com essa sandália. E qualquer outro tipo de sandália que ficaria perfeito. Porque essa cor aqui, gente, é neutra. Combina qualquer cor. Fica bem ok. Até mesmo uma sandália preta. Um tênis. Ficaria lindo demais. Ele não possui manguinhas. Tem gente que se importa por conta dos bracinhos. Fica parecendo gordinho e tal. Gente, ultimamente eu tô esquentando mais nada não. E eu achei que eu uso super assim. Com certeza, ó. Muito lindo. Dá pra você abrir ele todo. Dá pra você embutir essa golinha aqui por dentro. Que também vai ficar um charme. Olha só. Lindo demais, gente. E olha esse detalhe dos bolsos. Quanto a peça tem bolso, ganha meu coração. E ele é todo pespontado. A cor da linha, gente. Um caramelo. Um caramelo bem clarinho, ó. Um beijinho. Bem ok. Estou usando shortinhos, mas esse tecido não marca, gente. Ó. Não marca nada. Dá pra você usar seu sutiã de boa. Não vai ficar nada aparecendo, ó. E tá aí um vestido assim bem charmosinho. Pras meninas que gostam de jeans. Já me pediram pra fazer um provador só de vestido jeans, gente. Mas nunca que eu acho, assim, vários modelos. Mas hoje aqui tá bem cheio de vestidinho jeans. Vou ver se tem a minha numeração. Que tá por ser saldo. Tá meio difícil de achar a numeração da gata. Esse aqui peguei no peito. Tá de R$159,90. Então, o peito, assim, gente, bem grandão, né? Ó. E pode ver aqui. Não ficou garrando aqui no quadril. Tá ok. Tá perfeito. Já falei o preço, né, gente? Ele era de R$249,90. E essa peça aqui, gente. O material é muito bom esse vestido. É uma peça que você vai usar até enjoar. Eu adoro. Eu tenho dois vestidinhos, gente, que eu sou apaixonada por ele. E já faz tempo que tenho eles. E aí, o que vocês acharam? Deixem o que me conta nos comentários. Vambora pro próximo. Porque eu falo demais. E se você não deixou o like, deixa o like porque ajuda muito. Vambora. O nosso próximo é o vestidinho na cor verde, gente. Azul. E aí? Tá bem fiel no vídeo. Pra mim, gente, essa cor aqui é um azul clarinho. Bem clarinho. Quase um azul bebê. Mas tem hora que eu olho e parece que é verde. Dá uma bugada no cérebro. Gente, ah, não sei. Tá bem fiel no vídeo a cor. Mas eu enxergo isso aqui como azul clarinho. Tá um vestido assim. Perfeito pra você, assim, num chá revelação. Né? Lindo. Então, um vestido assim bem carinha de verão. Tá maravilhoso. Mas dá pra você usar super também no inverno. Com certeza. Jogou uma jaquetinha jeans aqui. Tá incrível. Tá perfeito. Olha só que lindo. Eu tenho encantada com ele. O caimento tá incrivelmente perfeito. Olha só como ele vestiu atrás. Ele tem lastex aqui. Tem um detalhe em elástico aqui também. Tem esse no início aqui da alcinha. A alcinha é mais larguinha. Dá pra você usar com a sutiã, ó. Tranquilamente. Dá aquela disfarçada. Tem um decote reto. Tem uns recortes aqui. E ele é forrado. O tecido é um algodão, gente. Tá bem fresquinho. Mas o forrinho, gente, é em 100% poliéster. Mas tá um poliéster, assim, bem fresquinho. Não tá aquele poliéster que vai te matar de calor, não, ó. Tá bem ok esse poliéster. Ele vai só ter a altura do babado aqui. Do recorte do babado. Olha o detalhe que ele tem, gente. De um babadinho ainda. Ó, sobreposto. Bem charmosinho. E ele é um S também. Só que os bordados são no formato de bolinha, ó. Olha que lindinho que tá, gente. Perfeito. Agora, esse aqui, gente, não tá no saldo. Esse aqui eu tô de olho nele faz tempo. O preço dele caiu ali no chão, gente. Tá R$289,90. Esse não está no saldo. Mas, se você gostou, você dá pra usar o meu cupom. Que eu vou deixar aqui na tela. E você ganha 10% de desconto nas suas comprinhas acima de R$99,90. Ok? E eu adorei, gente. Também iria, com certeza, gente, num batizado. Num almoço de domingo. Com a família. Com esse vestido. Tranquilamente. Nas férias agora também. Jogou uma rasteirinha, gente. Toda trabalhada na palha. E uma bolsinha de palha. Imagina o look aí, gente. Fica perfeito. Amei. Perfeito. Parece que até combinou com a sandália, gente. Acho que não, né? Acho que eu tô maluca. E agora, vamos embora pro próximo. Ah, eu falei o tamanho que eu peguei, né? Falei que peguei no pé, né? Eu tô achando estranho, gente. Que o pé daqui, os vestidos, fica bem ok. A modelagem da Riachuelo é bem maior do que a gente imagina. Eu tô achando bem grande mesmo a modelagem dela. Os pés aqui são uns pés alto. Vambora pro próximo. E não esquece de me contar nos comentários qual look você gostou mais, ok? Vambora pro próximo. E o nosso próximo look é um macacão maravilhoso na cor preta. Olha só que lindo. Ele é no comprimento pantacour, mas pra mim não ficou pantacour, gente. Ficou um cópia, né? Tá bem em cima do ossinho lá do tornozelo. Bem em cima. Ele tem um decote V. O decote é bem decotado. Com certeza usaria com um topzinho preto pra ficar mais à vontade, mais confortável. Atrás também ele tem um decote mais profundo, olha só. Mas eu gostei muito dele. Como ele vestiu, gente, tá bem confortável. Ficou bem soltinho nas pernas. E olha o detalhe que ele tem. Ele é caneladinho, mas não é aquele canelado que fica super ajustado ao corpo, sabe? Tá bem ok. Ele acompanha passantes, mas não gostei muito desse passante. Achei que ele tá bem largo. Com certeza eu ajustaria ele aqui, ó. Pra ficar mais certinho. Acompanha esse cinto faixa pra você fazer aquela amarração. Fiz um laço aqui bem feio, né, gente? Mas aí em casa você pode fazer aquele laço maravilhoso. Ou até mesmo só um nozinho que vai ficar bem ok. Ele é fixo, tá? Esse cintinho aqui atrás. Essa faixa. Se você quiser tirar ela e trocar por um cinto, ou até mesmo aquele cintinho de metal, dourado, aquelas correntes, fica bem bonitão. Ou aquele cinto de cordão, fica lindo também. Achei que combinou com a sandália, né? Fica lindo. Mas um look assim total black, gente. Com uma sandália preta, bem maravilhosa. Ficaria lindo, né? E aí, o que vocês acharam desse look? E ele é numa malha de viscose. Mas tá uma malha assim, bem encorpada. Não tá aquela malha ruim, não, gente. Tá bem ok. E ele peguei no tamanho M. E ele tá de R$159,90. Eu achei que o preço tá bem bacana. E aí, o que vocês acharam desse look? Me conta nos comentários. E agora eu vou mostrar pra vocês o mesmo modelo desse macacão, mas na cor azul. Eu tô achando que o azul vai ficar mais bonito que o preto, gente. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos embora pro próximo. Gente, o macacão azul. Que lindo. E aí, qual vai ser o seu preferido? O azul ou o preto? Adivinha qual foi o meu preferido? Vamos ver se vocês vão adivinhar qual foi. Ai, gente. Indecisa. Na dúvida, os dois, por favor. Ai, gente. Acho que o preto. Não. O azul, o azul. Já tenho muito preto, então... Com certeza eu levaria o azul, que tá bem charmoso também. Olha só. Parece que o laço parece mais, né? O azul por conta do preto. Vai ser muito escuro. Quase não aparece o detalhe do cintinho aqui, dessa faixa. Muito lindo. Amei. Dá pra você usar sutiã, né? Já falei. E é o mesmo valor. R$159,90. E usando o meu cupom, você tem 10% de desconto. Olha só como ele vestiu lá atrás. E estou usando shortinhos, por isso não está marcando nada, gente. Estou usando aqueles shortinhos da Alisa, aquela bermudinha. Olha só que vem até essa altura aqui, ó. Não marca nada. Olha só que lindo. Perfeito este look. Eu só acho que não ficaria legal, gente, com tênis. Porque ela está quase à altura. Está quase em cima do tornozelo. Eu acho que um tênis aqui ficaria... A chataria silhueta. Ia ficar bem estranho. Talvez se ele fosse um crop de meio... Fosse uma pantacour. Aí sim daria pra usar um tênisinho branco. Ia ficar bem ok. Mas isso aí, gente, é o de menos. É só fazer uma barrinha. Ok? E agora vamos embora pro próximo, que eu acho que é o último look. E não vai esquecer de me contar nos comentários qual foi o seu preferido, hein? Até agora o meu preferido, gente, foi aquele vestido, gente. Deixar a revelação. Apaixonada nele. Apaixonada, apaixonada. Vambora pro próximo. Nosso último look, gente. Peguei uma calça, uma blusinha, assim, bem maravilhosa. Achei que a combinação ficou perfeita. Um look, assim, mais neutro. Mas não deixei de trazer uma estampa. Eu adoro uma estampa. E essa estampa aqui, gente, tá linda. Eu amei. Bem neutra, olha. Dá pra você combinar com acessórios dourados, que vai ficar um luxo. Tem decote e vê a blusinha. O tecido é um viscolinho. Não tá pinicando, gente. Tá bem ok. Não é forrado. Não tá pinicando, não, viu? Tá bem ok. As manguinhas ficam mais soltinhas, ó. Não tem nada agarrando. Atrás, ela tem um detalhe, gente, cruzado. Olha que linda. Dá pra usar com sutiã. O sutiã tá bem aqui embaixo. Tá bem ok. E ela, eu peguei no tamanho, tamanho P, e ela tá sem preço, gente. Mas eu vou deixar o precinho dela aqui embaixo, pra você ver o precinho dela depois. E agora, a calça vestiu lindamente. Adoro essa modelagem de calça. Tem várias cores no meu guarda-roupa, gente. Porque essa daqui não sai de moda, né, gente? É aquela modelagem flare. Adoro. Dá aquela alongada. Olha só que linda. E ela tem um detalhe em fenda na lateral. Tem bolsinho. A cintura dela é bem alta. O fechamento dela, gente, é transpassado aqui com o fechinho, ó. E tem um botão interno. Pra dar aquela garantida, né, gente? No zíper. Tem um zíperzinho. Atrás, ela possui bolsinhos. Os bolsões, né, bem chapados. Olha só, fica um bumbum bem bacana. Lindo. Adorei. Cintura bem alta. Tem passantes. Dá pra você jogar um cinto bem poderoso aqui. E eu adorei. E ela é no algodão com elastano. Ela... Dá pra dar uma lanceada legal aqui, gente. Tá no tamanho 42. Mas, com certeza, ela vestiria um 44, assim, tranquilamente. Porque ela tem bastante elastano. E ela também tá sem preço, mas vou deixar o preço aí na telinha pra vocês. E aí, o que vocês acharam desse look? Me conta nos comentários. Porque eu adoro saber. E esse aqui vai ser o nosso último look. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E se você não é inscrito, já se inscreve. Porque, gente, vão bater uns 7 mil inscritos nesse canal, né? Socorro, ajuda a amiga de vocês. Por favor. Tá? E um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo com bastante novidades. Fui! 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 Fui!